Boa noite pessoal, tudo bom? Treinador-chefe aí da Rastai Muay Thai, árbitro da Liga também, né Sal? Também. Já tem uma caminhada aí no Muay Thai Gaúcho, vai fazer uma participação aí com nós. Então, nas três primeiras lutas, qual a expectativa aí pra esse evento? Ah cara, então esse evento aí, sem palavras, né? Eu até não tô trabalhando na arbitragem hoje aí, mas não podia perder, né? Então, tô aqui na volta, bem ansioso também por essas guerras aí. E espero aí que faça jus a nossa ansiedade aí. Acho que vai fazer, vai vir guerra por aí. Show de bola, então é dia de show, né? O ataque sempre é um show à parte, então vamos lá pra primeira luta aí. Carlos Lima entrou aí de última hora pra substituir o Gustavo. Gustavo acabou pegando o Covid na última semana. E ele aí que é da mesma equipe, da Thai Champions, veio pra substituir, pra fazer essa luta. Percebola, tá? E ele aí que é da mesma equipe, da Thai Champions, vem pra gente. A gente não quer ficar aqui, né? Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 E aí Dezoito aninhos, hein, Saulinho? Voando. Bem novinho, todo o gás. Tem uma missão aí pela frente, então, né? Aceitou a luta aí de última hora, mas... Como já falamos aí, a equipe é braba. Então, tá sempre pronto. O Wellington Simeão. O Wellington Simeão. Eu vi algumas lutas dele aí pelo YouTube. É mais um female. Mais um female da Bruno Reis aí, da Reis Team. Gosta de jogar brincando. Tem aquele jeitinho debochado. Aí agora tá na tela pra vocês aí. Idade, dezoito anos contra vinte e nove. Um metro de oitenta contra um e setenta e três. Cinquenta e sete quilos. Oito e dois. E o Simeão... Seis vitórias, duas derrotas. Quer falar um pouquinho pra galera aí sobre esse ritual aí, Saulinho? Então, agora eles tão fazendo aí o selo do ringue, né? Eu acredito que eles não vão fazer todo o ramoai. Mas vão ali selar sempre com a mão direita, né? No sentido anti-horário. E isso aí é o ritual pro cara chegar ali, ficar tranquilo, né? Vai pedindo proteção, vai selando o ringue ali. Sempre o cara vai tentar trazer as forças positivas pra ele, pro corner dele, né? O vermelho pro vermelho, o azul pro azul. Ó, o azul ali fez um iCruzinho ali, baixou, pediu proteção. Porém, claro, como não tem tempo, né? Pra fazer todo o ramoai, fez o selo. O Rob já chama pro centro. Já dá ali as coordenadas e... Vamos pro choque. Isso aí. Lembrando que por se tratar também de televisão, né? Tem que dar uma reduzida, né? Fazer o correr um pouquinho mais. Tudo tem tempo, tudo cronometrado. Não tem tempo pro ramoai, mas fazendo o selo já acho bacana, né? Isso aí já. Tá o Sarama tocando, então. Galera também já tá louca pra sair na mão. Ainda mais a primeira luta é sempre aquela adrenalina um pouco maior, né? Parece que todo o evento tá ali esperando essa primeira luta. Aí depois que vai a primeira, a galera já dá aquela calmada, já... Já se acostuma com a adrenalina. Tá bem cheio aqui, né? Bastante, né? O teatro bem cheio. Primeira edição aí em Porto Alegre, né? Eu acho que isso ajuda também, né, Saulinho? Barra Shopping aí, né? Pô, evento... Top de linha. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Parece que ele tá sem. Começa a luta. Parece muito que ele tá sem. Bom, mas vamos lá. Chutou vermelho, aí o azul vai jogando de um high side. Fiman, né? Fiman gosta bastante de jogar de canhoto. Trabalhando a distância, pra variar, né? Trabalhando aquele tip, o jab, bloqueou. Chutou por dentro. Botou a mão ali, um direto, um cruzado. Chutou de esquerda. Vermelho tá balançando ali. Tentou jogar um jab direto. Chute passou no vazio. Chutou controlando aí bem a distância. Deu um tip. O vermelho jogou um tip tron lá. Os dois se estudando, né? Os primeiros segundos aí do round. Às vezes o round inteiro primeiro, né? Mais estudado. Ninguém quer se afobar, quer... Ó, chute no braço. Já vai pontuando. Ó, o vermelho vai pontuando mais, já. Saiu ali, pegou de raspão o chute. Aí entrou bem no clichê. Travou. Vermelho buscando ali, ó. Acertar os seus golpes ali, mas ainda meio sem a distância. O azul conseguiu encaixar um pouco mais, porém, nada muito forte, muito contundente. Agora um tip no rosto ali do vermelho. Vermelho deu um tip e pegou no rosto. Ó, o azul já devolveu umas mãos também. Entrou no queixo, deu a mão do vermelho. Caiu no clinch, trabalhou o joelho. O joelho tá o meio a meio no clinch. O azul botou agora o vermelho nas cordas. O vermelho tentou travar. Não conseguiu. O clinch tá se desenrolando ali. Mais uma trava do azul. O marco central separou. Chute na perna aí por fora. Bom chute do azul, porém, tomou um direto na entrada aí. Chute por dentro. Tá bem disputada a luta aí. Mais um tip na cara ali. O dedo ainda pegou no queixo. Ó, o vermelho tá bem agora com essas mãos ali. Entrou em cima e embaixo. Deu uma balançadinha. Não sei, não vi direito. Tô achando o vermelho agora um pouco mais contundente nas ações. Botou o azul na corda. Aqui tá o câmera bem na minha frente. Deixa eu olhar lá no... Olha aqui. Ah, aqui também. Grande estelão, hein? Sei lá. Já dá pra definir o estilo do vermelho, Saulinho? Cara, o vermelho, pra mim, tá jogando bastante mão. Mostra que tá força de mão. Força de mão. Bastante mão, ó. Anda pra frente, bota a mão. Aí, final de primeiro round. O vermelho tá ali com o olho direito um pouquinho machucado ali. Quase um corte. Tem um corte na pálpebra. Mas eu achei ele até mais contundente. Bagunçou um pouco mais o jogo do azul ali do meio pro final do round. No começo do round, o azul, bem dizer... Só ele acertou os golpes sem muita força, mas conseguiu jogar limpo, né? Isso aí. Primeiro round bom, né? Quando passa rápido assim é porque foi bom nessa linha. É porque foi boa a guerra. Exato. Ainda tem muito chão aí pela frente, né? Vamos ver se aquele corte do vermelho ali vai abrir. Se não vai. Se o azul vai conseguir manter a distância pra botar os seus golpes. Porque o vermelho no começo não tava achando a distância, mas do meio pro final do round ele começou a pegar bons golpes de mão ali, principalmente uma mão embaixo. Depois deu um cruzado em cima aqui bem no corner vermelho aqui mesmo, no corner dele. Acertou uns golpes ali que o azul deu uma balançada, né? E o azul tá até com a cor do cabelo na cor do corner. Tudo pra dar sorte. É, isso aí, combinado. Tudo pra dar sorte. Aí o corner botando aquela vaselina. Dizendo que não foi nada. Esse corte é o seguinte. Bate nele mais forte agora, então. Ele te cortou, devolve. Te cortou, agora corta ele em dois lugares. Vamos pro segundo round. Aí vai andando pra frente o vermelho. O azul acertou uma mão ali, deu aquela jogada na cabeça pra cima ali. O azul voou, enxergou o teto do teatro. Tenta devolver a mão, mas aí meio sem distância. Vai mantendo o jab ali. Deu um soco no peito do azul. O azul ameaça o chute de canhota. Saiu, chutou de direita bem. Laçou. Boa mão! Boa mão! Chegou a botar luva no chão vermelho. Bom lance. Lance mais efetivo da luta até agora, na minha opinião. Ó, bom bloqueio do vermelho. Tá boa essa luta, bem movimentada. Vem buscando aquela mão em cima, embaixo, em cima. O vermelho. Caíram no clinch. O azul procura mais travar o clinch. Não desenrola muito. Aí vai marcando o jab. O vermelho tentou chutar a perna da frente. O azul bloqueou. O jab, entrou o chute. Tip. Ele manteve a distância. Saiu bem. Cruzou, chutou por dentro da... Por fora da perna ali no glúteo. Tip. O central aí mandando lutar, né? Que é o tempo todo. Vamos lá que tamo na TV. Chutou. Tentou sair. Ainda pegou o final do chute. Jab. Cruz é direto. Aí pegou o direto. Vermelho disse que não. Chutou na entrada do vermelho. O azul tá um pouco melhor nesse lance. Parece que ele se achou na distância. Principalmente depois daquele golpe ali, né? Pegou um golpe bem justo. Agora tentou o tip na cara ali. O batalupac. Vermelho. Bom chute do azul de novo. Ó, jab, jab. Entrou um direto agora embaixo. E o azul fica de mais sai. Troca pra destra também. Agora tá de canhoto de novo. Caíram no clinch. O vermelho parece que tá fazendo um pouco mais de força no clinch. Aí botou o azul pra fora da corda. Ó, chute no bloqueio. Tentou uma ajoelhada. Aí entrou com tudo aí. Final de segundo round. Final de segundo round. A luta tá bem equilibrada. Porém aí teve uma vantagenzinha agora pro vermelho, né? Pro azul, desculpa. É, eu acredito que pro azul, por aquele golpe ali, né? Um golpe bem encaixado, onde o cara botou, ó. Olha, vai aparecer, ó. Chegou a botar a luva no chão ali pra se firmar. E continuou. Então também, tipo, né? É. É uma quebra de postura, né? Aí também deu uma derrapada, o azul. Então, é, eu acho que o azul, por aquilo ali, dá pra dizer que tá um pouco na frente, né? Mas ainda tem guerra por aí. É bem isso aí. O vermelho tava um pouco mais eficiente, aí tomou um golpe na entrada, já dá aquela bagunçada no jogo, né? E parece que o azul achou a distância certa, né? Não deixou mais o vermelho acertar mesmo nada. Exato, né? E começou a conectar, né, os golpes. Começou a acertar melhor os golpes, verdade. Mas tem mais três rounds pela frente aí, vamos ver como vai se desenhar essa luta. Ainda pode virar e desvirar. Exato. E é isso que a gente quer, a gente quer peleia. Quer luta pegada, luta aparelha. Quanto mais difícil pro Viz, melhor pra nós. É. Verdade, ainda mais hoje que eu só tô comentando, é. Vamos dificultar a vida da arbitragem. Ah, depois os caras vão brigar comigo aí. Como assim, Saulinho? Não, brincadeira. Mas pior que mais, não é fácil, né? Quando a luta tá bem parelha, o cara pensa, bah, ninguém acerta uma boa aí pra ficar claro isso aí, né? Lembrando aí, se tu tá assistindo o pay-per-view do Ataque Fight, Ataque Fight Pass, posta um story e marca o resenha Muay Thai e marca o Ataque Fight. Vamos... Manda aí como é que tá, se tá legal. Vamos lá pro terceiro round, hein? Então esse é um round aí bem importante, né? Os caras já tão aquecidos, já se machucaram um pouco. Vamos ver quem é que tem... Agora quem é que tem café no bule. Jeb. Aí o azul tentou chutar, chutou junto vermelho. Vermelho procura bastante o tip no rosto lá. Tanto de baixo pra cima, de cima pra baixo. Acertou boas mãos, agora uma joelhada no corpo. Três, joelhada quatro. Aí bom momento do vermelho agora em Emerson. Agora já vamos dizer que tá. É, já virou. Ah, o vermelhinho já deu uma acelerada boa nesse... Nesse terceiro round, bastante cotovelo. O Rob vai abrir contagem aí, ó. Agora sim. Boa vantagem aí pro vermelho. Aí tem uma contagem no round. Já tem dois pontos, tranquilo. E vai tentar terminar a luta. Pegando de mão, mão no corpo. O azul tá sentindo bastante os golpes. Tentando sobreviver. Foi pro clinch. Tá tomando cotovelada. Tá com o rosto pra baixo. Tomou a joelhada. Mas agora deu uma respirada e tentou devolver. Tomando um cruzado. Toma um cruzado. Um soco embaixo, outro em cima. Sobrevivendo ao round. O azul, vermelho, vem conectando. Mais uma contagem. Mais uma contagem. Sangrando ali o azul. Lembrando aí que a contagem é pra preservar o atleta, né? Então ele tem que responder, senão o juiz vai... Segunda contagem no round. Já tá perdendo por três pontos esse round. No mínimo. Ó, bom momento do azul. Tentando buscar. Ainda tem luta, né, pessoal? Um golpe aí pode mudar tudo. Mas tá difícil pro azul. Ah, o vermelho tá vindo. O azul já tá com o rosto bem machucado. E se o árbitro abrir mais uma contagem, acaba, né? Aí já era, é. É três no round. E quatro durante toda a luta. Aí o azul vai tentando sobreviver. Devolver as cotoveladas também. Não tá morto quem peleia, né? Porque daí o vermelho agora também... Deu aquela ofegada, né? Fiz bastante força, né? Deu uma cansadinha, ó. O azul tentando equilibrar um pouco as ações. Tá bem atrás, mas... Às vezes um golpe ali, ó. Boa cotovelada de encontro. É, o azul tem que tentar golpe de encontro, né? Já que o vermelho tá vindo. Tentando terminar a luta lá. Abre mais um knockdown. Tá com o rosto bem cortado, o azul. Mas não se entrega. O cara tem coração. Veio aí pra brigar e não vai deixar barato. Ó, uma mão embaixo, uma mão em cima. Bem cortado no rosto aí o azul. Final de terceiro round. Final de terceiro round aí, onde o vermelho deu uma disparada na corrida. E lembrando, então, né? Que o Muay Thai, ele é cinco rounds. Porém, ele não é round a round, né, Saulinho? Ele só é round a round em luta de cinturão. O que que isso significa? Que existe uma corrida. É um papo um pouco mais complexo, né, Saulo? Então, ele, no primeiro e segundo round, né, pro cara realmente pontuar, não basta só ele ser um pouquinho melhor, né? Ele tem que ter lá 10%, mais ou menos, a mais de efetividade pra conseguir pontuar. Aí, a partir do terceiro round, como a corrida já se desenrolou mais, né, aí, claro, aí, às vezes, até uma margem ali de 8%, o cara já vai pontuar. Claro, numa luta como essa, onde teve dois knockdown, né, então, com certeza, nesse round, no terceiro, foi 10x7 pro vermelho, né? Sim. Quando ele tomou uma contagem, o azul já perdeu dois pontos, aí mais uma contagem e perde um. A cada contagem, aí, vai perdendo um. Então, agora, ficou bem mais fácil, né, pros meus amigos ali da arbitragem, que agora esse round aí deu um 10x7. Então, o azul vai ter que correr bastante, vai ter que dar um, dois knockdown, três knockdown ou um knockout. Vai ter que bater muito mesmo no vermelho pra virar a luta agora nesse quarto e quinto round. Mas é isso, o Muay Thai, daqui a pouco o vermelho dá uma cansada, toma uma bomba, cai, acabou a luta, o azul pode ganhar. Ainda tem jogo, tem luta, né? É bom sempre explicar, né, essa questão até da pontuação, porque tem muita gente acompanhando que, de repente, curte MMA, box, que é diferente, né? É, que achou, tipo, ah, não, o vermelho foi um pouco inferior no primeiro round, já tomou um 10x9, não é bem assim, né? Então, tipo, aquele primeiro e segundo round ali, talvez o segundo round foi pontuado por aquela mão ali que entrou, mas, talvez não também, né? Aí vai, vai do critério dos juízes. Em resumo, o vermelho tá muito na frente, tá levando a luta, mas tem mais dois rounds pela frente. Início do quarto round, o corte ali do azul, eles conseguiram, com a vaselina, parar, parou de sangrar por enquanto. Ó, bom chute no braço aí do azul. Claro, o vermelho agora também não precisa fazer muita coisa, ó, ele já começou a andar pros lados, né? Daí é isso aí, não vai se arriscar, quem tem que vir é o azul. Porém, luta é aquele psicológico, também se deixar o azul vir muito, daqui a pouco toma um nocaute, né? Liga, liga o atleta. Daqui a pouco, não dá pra deixar o adversário vir demais, mas também não cabe o cara tá se expondo ali, né? Tando com a luta na mão. É isso aí, ficar no jab, no chip, jab, direto. Ele entra, é que ele é mó em mate, né? Ele gosta de pegar de mão, não adianta. Bom chute no corpo. Aí, devolveu o chute azul, aquele chute de raspão nas pernas, cruzado de direita. Chip na perna. Ó, o soco do azul. Tô, colocar um upper bonito ali. É bem técnico o atleta azul, né? Bem plástico ali nos golpes, canhoto. E o vermelho já é mais da briga mesmo de largar a sequência de mão. Fintando, fintando, anda pro lado. Ó, trocou de base, deu um cruzado de direita. Fintando, soco no corpo, entra cruzado em cima, foi pro clinch. Quebrou um pouco a postura do azul, agora perdeu a postura vermelho. Soltou, chute bom de esquerda do azul. Ó, bom momento. Buscou a mão, direto cruzado. Fintou, tomou o chute na perna. Chutou, bloque. Fintou, mão, mão. Fintou. Tentou o chute de direita, não pegou. Aí o vermelho vai deixando o tempo passar, tá no jogo dele, né? O azul, o azul, ó, o Rob já chamou, né? É o que eu ia falar agora, tipo, pra televisão isso não é bom, né? Sim. Então... O vermelho tem que tentar terminar, termina o trabalho. Já que começou, não para, termina esse trabalho aí, ó. E ele foi, ele obedeceu ao Rob. Foi pra frente, caíram no clinch. Agora o corte do azul voltou a sangrar, caiu a vaselina lá no clinch. Ó, boa mão do vermelho na trocação. Os dois ali trocando mão, pegou a mão do vermelho. Tip. Direto, cruzou, entrou o chute baixo, cruzado, mão da frente. Deu o toque de 10 segundos. Boa mão do azul, porém o vermelho conseguiu grampear. Foi um round do azul, aí o azul... Não, do quarto round. O azul conseguiu, né? Até dar uma sobrevida aí nesse quarto round. Tá ainda atrás, com certeza, né? Porque dois knockdown num round não é bem assim. Mas teve uma sobrevida aí... Fez um round parelho, né? Fez um round parelho. Agora o azul nesse último round, eu acredito que ele vai... Depois que passar aí um minuto e meio, dois, ele vai vir... Vai vir de mão que nem um louco. Acredito eu, é... É o que pode salvar ele. Porque ele viu que agora ele conseguiu acertar umas mãos também no final do quarto round. Ele deu uma balançada no vermelho. É a chance dele, né? Se não... Se ele fizer um round assim meio parelho como esse, aí deu vermelho. Aí é aquilo, né? Os caras vêm lá de Minas Gerais pra lutar aqui. Tá três pontos atrás. Quinto round, o cara... Vai ter que tirar força, né? O cara vê, né? O cara, bom, eu sou o Rock Balboa. Agora eu vou virar esse jogo, né? Tirar a força lá do dedão do pé. Tem que ser. Muito bom o nível dos atletas aí. Não, boa luta. Luta aí de força versus técnica, né, Saulinho? Não que o vermelho não seja técnico, né? Mas ele usa bastante da força, né? Ele joga mais sequência, joga mais força, né? Com certeza ele se preocupa menos com a distância, assim, com... Tanto é que ele acha pouca distância, né? E quando ele achou ali, ele conseguiu sair com a vantagem. É que é aí que o cara vê como é difícil jogar assim, né? Saindo de ser fimã. É difícil também, não é fácil. Porque daí uma que tu erra a saída, tu toma e... Já era. Põe tudo abaixo, né? Vamos lá então pro quinto e último round. Eu continuo olhando o azul e achando que ele tá sem o bucal. Cara, é incrível esse bucal dele. É muito bom, cara. Parece que o cara tá sem nada mesmo, hein? Vamos aí pros últimos três minutos, então, da primeira luta. Bem-vindo o azul aí procurando a luta, andando pra frente. Bom chute na linha de cintura. O vermelho já devolve três socos. Chebe direto cruzado, troca de base, anda. Trabalha ali um cotovelo no clinch. Vamos parar os dois pra fora da corda. Central separou, botou pro meio, venha pro meio. Largou direto, cruzado. O vermelho chutou por dentro da perna lá, tentando manter a distância. Aí o vermelho ainda dá bons golpes. O Zé avançando, o vermelho não precisa fazer muita coisa, mas ainda de vez em quando ele vem com aquela mão boa lá. Agora caiu no clinch. Uma joelhada nas costas ali. Ó, mão do azul, direto cruzado, né? Como eu falei, ele vai tentar a mão. Ele ainda tá, eu acho que ele ainda tá esperando um pouco. Mas pro fim ele deve ainda tentar mais mão. Ó, boa a joelhada do azul. O vermelho tá um pouco cansado, né? Fez bastante força, já machucou bastante. Então também taca o jogo na mão. Agora tá até a boca sangrando ali do azul. Sangrando bastante o azul, o rosto. Botou a mão. O azul também tá um pouco sem pressão. Já quinto round, né? Normal. Vai perdendo um pouco. E o que não dá pra dizer é que o azul não é guerreiro, né? Ah, não. É muito guerreiro, muito guerreiro. O cara veio pra representar, né? Não vai deixar barato. Vai ele pra frente lá. Tipo. Bom. Ó, bom jab. Chutou no braço. Aí tomou um cruzado na saída. Chutou, raspou nas pernas lá o chute. Ô, tipo. Chutou, raspando lá. Ó, bom soco do azul. Pô, isso aí deu pra ouvir o barulho daqui do soco, hein? Caíram lá. Caiu aí no vermelho por cima. A mão do vermelho entrou lá no ouvido. Caiu no clinch. Aí tentou grampear e fez o canal azul lá. Tirou o rosto dele. Ó, deu um cruzado ali que pegou na ponta do queixo. O mal vermelho se estabilizou já. Não demorou muito. Olha a mão do vermelho. Essa mão do vermelho. Se pega. O último 10 segundos de luta. 10 segundos, é. Agora o azul tem que vir com a metralhadora de mão lá. Tentou o chute, mas é... Final de combate. Final de combate. Um lutão, hein? Parabéns aí, os dois atletas, né? Se entregaram, fizeram guerra. Ótima luta aí. Começando bem, abrindo bem os trabalhos aí. Em resumo, então, atleta aí do corner vermelho. Provavelmente aí, então, né? A vitória aí do corner vermelho. Atleta da Thai Champions de Santa Catarina. Tá vendo aí agora os melhores momentos. Em resumo aí, né, Saulinho? Acredito que aquele terceiro round ali tenha definido, né? Ah, é bem provável, né? O terceiro round ali foi o divisor de águas, né? O vermelho botou dois knockdowns, machucou bastante ali. No mais, a luta até foi parelha, né? Teve bons momentos pra ambos os lados. Mas aí deu vermelho com até uma certa folga, porque o Muay Thai é bem isso. O que faz a diferença é aquelas contagens ali que aquilo ali realmente mostrou que o cara foi machucado, né? Precisou o árbitro vir ali dar 10 segundos pra ele respirar, 8 segundos pra ele respirar. Então, isso conta muito aí no Muay Thai. Anunciando o resultado. Isso aí, Attack Fight 28. Hoje tem a luta principal aí, Lobão vs. Yon, na categoria até 67kg. E vamos ao resultado oficial. Neste primeiro combate do Ataque Fight 28ª edição. E o vencedor, após 5 rounds, é do corner vermelho, Carlos Lima. E aí, a vitória então do corner vermelho. Carlos Lima. Vermelho é o Carlos Lima. Da Thai Champions Santa Catarina. Veio, representou. Parabéns também à galera de Minas Gerais aí, da Team Race. Eles fizeram guerra e é isso que o evento gosta de ver, é isso que ele quer. Às vezes a vitória é sempre importante, mas entregar um bom show é importante também, né, Saulinho? É, o que mais vai frustrar sempre um atleta é ele chegar e, tipo, ah, tomar um nocaute rápido, ou então não conseguir botar o jogo, né, tomar um suma e dai. Quando o cara ainda luta, luta toda assim, claro, tem as lesões, o cara perdeu, mas enfim, é bem isso. Entregou uma boa luta, provavelmente ele consegue voltar no evento depois e lutar. Vai poder fazer uns highlights top da luta? Já vai tá assim, já vai tá aí já ranqueado aí no Attack Fight, é um cara que lutou então, botou a cara, representou, né, não deixou por menos, não deixou barata aí a vitória pro vermelho e isso é que é o mais importante. Show de bola agora.